A mudança nas regras de isolamento das pessoas com Covid em Santa Catarina é uma boa notícia, flexibilizou, Sagaz vai trazer os detalhes. Sagaz, o que muda então a partir de agora? Vamos lá, Polito. Essa mudança aqui em Santa Catarina segue as orientações já estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, os pacientes com sintoma gripal leve, amoderado, assintomático, devem permanecer afastados das atividades presenciais pelo período de até 10 dias, desde o início dos sintomas. Mas há outras regras de isolamento. Acompanhe comigo aqui na tela do Balanço Geral para 5 dias de afastamento, pacientes sem sintomas respiratórios ou febre e sem uso de medicamentos. É necessário também fazer um teste negativo. Já há 7 dias de afastamento, pacientes sem sintomas e que não precisam fazer teste e também que não apresentam febre em pelo menos 24 horas. Essas regras já passam a valer aqui em Santa Catarina. Além disso, a Secretaria de Saúde aqui do nosso estado reforça aquela necessidade dos cuidados básicos, né, Polito? É manter o uso da máscara em ambientes de grande circulação, uso de álcool em gel quando há necessidade. A gente toca em objetos em elevador, por aí vai. Então essas regras também estão valendo aqueles protocolos que a gente já está bem acostumado, né? Contigo aí no estúdio do BG.